Boa tarde, gostava de começar por agradecer o convite para estar aqui hoje à senhora Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, à deputada Regina Bastos, aos meus colegas de mesa, à senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e à representante da Comissão Europeia em Portugal. A deputada Regina Bastos apresentou-me como Presidente do IEP, e é isso que eu sou, Youth of European People's Party, e já que falamos em informação e desinformação, eu vou perguntar, vou começar por perguntar quem é que sabe o que é que é o PPE, o que é que é o European People's Party, aqui desta sala. Levantem o braço, quem souber. Não tenham medo. Levantem o braço bem alto. Hoje ou tipo no passado? Hoje. Ok, no passado. Eu vi que houve aí uns braços que se levantaram, mas foram muito poucos. E isso revela bem a dificuldade que a União Europeia tem tido em comunicar a forma como até o Parlamento Europeu está dividido. quem é que conhece as famílias, não conhecem o Partido Popular Europeu, conhecem as outras famílias, famílias europeias que estão representadas no Partido, no Partido, no Parlamento Europeu, quem é que conhece? Conhecem as outras, os S&D, a Esquerda Nórdica? Não, também não muito. Portanto, temos aqui um problema. Eu acho que nós, e eu, sendo a mais nova aqui dos meus colegas, nós vemos que a nossa geração tem muito mais, e perdoem-me se me estou a dirigir mais ao público mais jovem aqui da sala, no fundo isto toca a todos, nós temos hoje muito mais acesso à informação do que os nossos pais, por exemplo. Vivemos numa sociedade de informação em que a internet nos proporciona o acesso a tudo aquilo que nós quisermos ver, ler, ouvir, só que parece que estamos mais ou desinteressados ou menos curiosos para fazermos o processo de análise e vermos o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, e depois fazermos a nossa interpretação daquilo que vamos lendo e que vamos ouvindo. E, portanto, isto acaba por ser um paradoxo estranho. Tendo tanta informação disponível, como é que nós, jovens, depois não sabemos como é que está composto, ou como é que é composto o Parlamento Europeu, porque no fundo isso diz-nos que nós não sabemos quem é que nos representa, e, portanto, isto deve-nos preocupar. E a mim preocupa-me bastante porque eu ainda encontro, eu sou militante da JTSD, da Juventude Social Democrata, e conseguinte do Partido Social Democrata, e eu, pelo menos, ainda encontro no Partido, um programa que eu acho que me representa e que me dá conforto no futuro que eu quero viver. Mas daquilo que eu vejo da amostra representativa aqui da sala, isso não transparece para o futuro da Europa, portanto, para aquilo que nós, jovens, vemos ou queremos da Europa. E isso tem várias origens. O próprio procedimento, o próprio processo legislativo europeu é tão complexo. Temos três instituições envolvidas num processo que, às vezes, chega a durar oito anos. É o Conselho, o Parlamento, a Comissão. E vemos que nestas três instituições há muitas ideologias por trás e é claro que depois o debate, o próprio debate no Parlamento Europeu acaba por se esboroar porque os próprios eurodeputados só têm um minuto para explicar a sua visão sobre uma determinada proposta, uma diretiva, um regulamento, seja o que for. E é claro que isto causa desinteresse porque se nós depois não sabemos o que é que os nossos deputados pensam. Não percebemos bem o processo. É claro que, se calhar, naturalmente eu vou me desinteressar. E é por isso que nós cá estamos e é por isso que devemos fazer esse combate e é por isso que é tão importante iniciativas como estas. E por isso, gostava depois, no final, ou se tivermos a oportunidade, de ver convosco quais é que são as plataformas ideais, hoje em dia, para comunicar informação que parece tão complexa. Ainda sobre a Europa, e já abordei a questão do processo legislativo e da complexidade do processo, ainda sobre a informação, foi lançada há relativamente pouco tempo, eu não sei quando é que foi, uma aplicação, o que é que a Europa faz por mim? O que é que a Europa faz por mim? E eu, quem é que daqui, da sala, é que fez o download da aplicação? Ou ouviu falar da aplicação? Eu também fiz, eu também fiz. Ok. Não, esta aplicação, esta aplicação, eu achei graça a aplicação, achei que a iniciativa é interessante. Porquê? De acordo com a nossa geografia, ou de acordo com a nossa localização, nós podemos ver que tipo de infraestruturas, que tipo de projetos é que foram apoiados pela União Europeia. E, portanto, conseguimos ver, de uma forma mais materialista, os benefícios que, indiretamente, a Europa, que a União Europeia, trouxe à minha vida, ao meu cotidiano. E, por isso, se não fizeram o download, e eu não quero ser eu a fazer a promoção, acho que deviam fazer o download da aplicação para perceberem, de uma maneira mais realista, a presença da União Europeia, daquilo que nós achamos que está sediado em Bruxelas, que Bruxelas é que decide, mas não, da presença que a União Europeia tem no nosso dia-a-dia. Portanto, nos hospitais que nós, infelizmente, temos que ir, as escolas, os laboratórios, as universidades, tudo infraestruturas que recebem, hoje em dia, muito apoio da União Europeia e que lhes permitem ser extremamente bem-sucedidas. Na questão da desinformação, a Comissão Europeia também lançou um plano de ação para colmatar, realmente, esta dificuldade que nós temos hoje em dia de descortinar o que é que é fake news e o que é que não é fake news. Penso que será lançada em Março e espero que todos vós tenham curiosidade de, não sei qual é que será exatamente o funcionamento da plataforma, mas penso que ajudará neste processo, nesta contagem decrescente para as eleições europeias, que todos vós na sala tenham a oportunidade de perder dois minutos e ler, não sei se vai haver vídeos, que tipo de informação é que vai estar contida nessa plataforma, mas que percam dois segundos, dois minutos, para ver o que é que, se vocês se relacionam com, por exemplo, com os programas, com as linhas programáticas dos vários partidos que se lançarão nas eleições europeias. Eu acho que só assim, só nós podemos fazer esse confronto e nós podemos fazer essa análise daquilo que está disponível, é que conseguimos tomar decisões informadas. Mas para isso é muito importante que nós sejamos curiosos. E já falámos aqui hoje de literacia. Eu, quando andei na escola, infelizmente, só comecei a perceber o que é que era realmente a União Europeia, provavelmente no ensino secundário ou no final do ensino básico, parece-me, espero que as coisas tenham mudado, mas à época e vendo as coisas agora, no presente, achei que foi um conhecimento que chegou tarde, porque a União Europeia está comigo desde que eu nasci. Eu já nasci num contexto sem fronteiras. Nós hoje podemos viajar, podemos trabalhar, podemos ser felizes, se quiserem, em qualquer país da União Europeia, dos 27 ou 28 Estados-membros, ainda estamos para ver se o Reino Unido fica ou vai ou fica. Mas, portanto, estas dimensões da União Europeia, a questão da literacia e, sobretudo, da informação, têm muito a ver com a nossa capacidade de sermos curiosos. E, por isso, nós não podemos achar que, quando recebemos uma notificação no telemóvel, que estamos, de repente, informados e esclarecidos sobre um determinado assunto. Não. Nós temos que ver, consultar outras fontes de informação e, para isso, a comunicação social é fundamental. A comunicação social tem de estar, tem que fazer parte deste combate, porque é quase exclusivamente nos órgãos de comunicação social que nós podemos depositar a nossa confiança sobre a informação que nos é vinculada. E, por isso, eu não acho aceitável que determinados jornais, com grande reputação, enviem uma notificação e, passados 30 minutos, desmintam a própria notícia que foi noticiada. Isto não é possível, porque, entretanto, nós não sabemos em quem é que nós podemos confiar. E, portanto, gostava também de deixar uma última nota, porque já estou fora do tempo. que este ano há a iniciativa do This Time I'm Voting, desta vez eu voto. Eu gostava, e apesar da maioria aqui da audiência não saber bem a diferença entre os partidos políticos com assento no Parlamento Europeu, mas sabem, acredito que saibam as diferenças entre os nossos partidos com assento na Assembleia da República, que façam esse trabalho de análise e tentem perceber quais é que são os programas políticos com que se identificam e que no dia 26 de maio não se furtem a ir votar. É muito importante, e levem um amigo, levem o namorado, a namorada, o pai, a avó... Ir votar é um ato social e, enquanto não temos disponíveis outras formas de voto, é este que temos que usar e temos que garantir que a nossa voz é ouvida. Obrigada.